E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite aí pra galera do canal Paulo do Jacaré Como é que vocês estão rapaziada? Tudo beleza por aí? Galerinha, passando aqui hoje pra fazer um vídeo aí de agradecimento aí pros meus amigos aí E pra galera aí que tá no canal aí Paulo do Jacaré Aí tá aqui hoje a mamar, mamar quer aparecer, né mamar? Diz aí pra galera aí Bom dia galerinha de casa, bem-vindo para mais um vídeo Mais um vídeo aqui do canal Paulo do Jacaré, né minha filha? É, olha o avião ali Olha o avião, esse avião toda vez quando passa mesmo na hora das gravações É Ai Jesus Aí galera, pedi a vocês aí que deixassem o like nesse vídeozão aí Ó, o Dauzão tá todo arranhado porque a gente fez aquela viagem É, é assim mesmo, papai repinta ele de novo Tá certo? Aí galera, hoje o vídeozão aí pedi a vocês deixassem o like aí Deixar seu like aí, seu comentário E hoje a gente vai fazer um vídeozinho aqui e mostrar o que foi que a gente A gente, duas pessoas aí mandou pra mim É, foi, peraí Maria, palma aí Duas, dois amigos aí do canal mandaram pra mim as peças E vão mostrar vocês, disse que eu ia mostrar vocês, vão mostrar hoje Duas pessoas aí que agradecer aí Que deu uma força aí ao Paulo do Jacaré Que aqui em Fortaleza, eu moro aqui em Fortaleza Aqui eu andei tudo aqui em Fortaleza, não achei pra comprar, certo? É em Brasil Brasil? Aí teve o meu amigo aí, o Júnior Benedito Que ele fez a ponte aí Achou as peças pra mim Correu atrás, se dedicou, foi lá, arranjou, ligou pra mim E disse que tinha as peças E teve outro amigo aí do canal aí, de um amigo meu aí Meu brother do canal Vamos Pra Frente O meu amigo, meu Meu amigo aí, João Paulo do canal Vamos Pra Frente Beleza, rapaziada? Que arranjou essas peças pra mim aí Vou mostrar vocês aí agora Tá aqui o dozão, tá aí a mamá Né mamá? Diz assim, se inscreva no canal e deixe seu like Vai mamá Se inscreva no canal e deixe seu like E ative o sininho da notificação Notificações, é O que mais? Pra você não perder nem o vídeo nosso Nem o vídeo do Paulo do Jacaré É, é uma mais desenrolada Galerinha E também segue no Instagram do Paulo do Jacaré Instagram? É, tu tem Instagram Instagram não tem ainda não, Maria Ainda vou ver se eu abro esse Instagram aí Beleza? Aí estamos aqui hoje com o dozão, galera Tô me recuperando, tô tomando os remédios aí hoje Tomando os remédios, tô me recuperando Pra gente voltar às atividades aí Beleza? Vamos lá, vamos acompanhar as peças aí Aí galerinha, tá aí o dozão, ó O dozão, rapaziada Eu sou um cara muito observador, sabe? Não sei se vai dar pra vocês verem Mas eu vou abrir aqui o capô Vou abrir aqui o capô do dozão Ao vivo e a cores E vou mostrar pra vocês aqui E queria que vocês deixassem no comentário aí O que vocês acham que é Certo? Vou abrir o capô do dozão Pera aí, Maria Cuidado pra não cair aí Cair não, mulher Pronto, rapaziada O capô do dozão tá aberto E Tem duas coisas que eu vou fazer nesse caminhão Que é essa mangueira aqui, ó Essa mangueira aqui tá furada bem aqui, ó Só é que tem que trocar essa mangueira aqui do Do Da direção hidráulica Tá vazando Esse retentor aqui parece que Estourou também esse retentor, rapaziada, ó Retentorzinho parece que estourou Vou ter que dar uma Uma geral nessa caixa de direção, viu? Eu posso mostrar uma coisa pra caramba de casa? Pera aí, Maria Galera, eu tô notando Que esse caminhão Sou um cara muito observador das coisas, sabe? Eu fico olhando, fico procurando As coisas Galera, esse aqui não Esse aqui não tá comendo muito não, sabe? Esse pneu Esse do dozão Eu tô notando que ele tá comendo mais por dentro aqui, ó Eu passo a mão assim, ó Eu sinto que tá comendo pneu dianteiro aqui por dentro Aqui desse lado Aí eu não sei Quem souber deixa nos comentários aí Se isso aqui tem que fazer cambagem ou alinhamento Eu não sei Eu vou procurar uma loja aqui em Fortaleza especializada Pra ver o que que acontece Esse aqui não tá muito não Esse aqui ainda tá com as manchinhas Não sei se nada pra vocês verem, ó Tá vendo? Que esse pneu aqui é novo Certo? Ó Maria Deixa eu bater com, Maria Mas esse de cá, galera, ó Esse pneu de cá Eu tô notando que ele tá Ele tá Comendo muito, ó Porque tá sujo Mas, ó Ele tá comendo muito aqui, ó Pera, Maria Ó Ele tá comendo muito aqui, rapaziada, ó Essa semana eu vou providenciar De levar esse caminhão Na loja de alinhamento e balanceamento Pra ver se o que que vai precisar fazer aqui Porque Eu não posso perder um pneu desse, não Tá comendo muito aqui, ó Ó Beleza, rapaziada? Aí eu vou ver o que que eu faço aí Se aqui é uma coisa que eu tenho que cuidar Logo, 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 logo Certo, rapaziada? E essa semana, galera? Essa semana o dozão apareceu um problema Afrouxou, rapaziada O parafuso do alternador aqui, ó Eu vim e começou uma zoada Maria Começou uma zoada e eu Que zoada é essa? Que eu parei, abri o capu O parafuso afrouxou, aí, galera Que foi o que eu fiz no alternador do caminhão Isso aqui é a É a hélicezinha que Ventila o alternador, ó Aí afrouxou o parafuso Eu apertei de novo, mas já tinha Feito esse estrago aí Certo, rapaziada? Aí eu vou ver se eu melhoro aí Pra gente Começar as atividades de novo aí Certo? Vamos dar uma olhadinha aqui no dozão Vamos ver o que que tá precisando fazer Né? Mas aqui, graças a Deus, tá tudo beleza Tem que trocar o óleo desse caminhão, rapaziada Galerinha, vamos lá mostrar as peças Que foi que os inscritos mandaram Acho que agora já dá um pavê aí Olha, rapaziada As peças que o João Paulo e o Benedito Mandou pra mim Me ajudaram a conseguir comprar essas peças As peças, rapaziada Do cachimbo de alado dozão Porque essas peças aqui É uma peça muito importante Para a saúde do motor, né galera? Certo? Aí vem essa peça de baixo da cabine Vem essa peça de baixo da cabine Vem essa aqui que pega atrás da cabine Que é a emenda Essa aqui Faz a emenda dessa Com essa Essa peça aqui É a peça que pega atrás da cabine Certo, rapaziada? Essa peça pega atrás da cabine Eu tirei essas aqui do saco Veio tudo embrulhadinho assim O João Paulo ainda se preocupou De mandar tudo embrulhadinho pra mim E também teve outro Que mandou Que trouxe, né? Posso me esquecer o nome do cara Meu Deus, como é o nome do cara Meu Deus Vou dar uma pausinha aqui Pra me lembrar o nome do cara aqui Vem já Aí galera O nome do cara O nome do cara que trouxe Que é amigo do João Paulo É o Tonhão Mandar um abraço aí pro meu amigo Tonhão Anda numa 112zinha também É 80 aí Acho que é 82 ou é 83 O carro dele É um 112 também Pressão no cider Viu, rapaziada? O homem tirou Lá do Lá onde o João Paulo mora Do canal Vamos Pra Frente Tirou numa noite Aqui pra Fortaleza O homem roda, viu? O homem acelera Trouxe pra mim Não me cobrou nada Deixou uma grada a ele Porque Né? O cara Ficar mais Mais feliz Com a vida Aí trouxe pra mim Fui buscar lá Aí tá aqui as peças, rapaziada Nós vamos dar um trato Nós vamos dar uma lavada Não fiz nada ainda As peças chegaram Ó Isso aqui eu ainda vou dar Uma pintura de preto Dar uma lixada Pintar de preto Pra poder fazer a instalação No Dozão Beleza, rapaziada? Aqui é um vídeo De agradecimento Do meu amigo João Paulo Do Tonhão E do meu amigo Benedito Que Fizeram parte Desse Desse Da conquista Dessas peças, né? Porque eu não tinha Essas peças Aí agora O Dozão já ganhou Mais essas peças Pra nós botar nele lá Beleza? Aí, ó Essa peça aqui Eu não sei qual é o modelo Do 112 Não sei que ano é Mas ele Os que eu vi A entrada de ar Diferente Mas Aqui já tá show Tá show de bola já Pra gente botar no Dozão Vamos fazer Vamos fazer a limpeza E vamos fazer a pintura Certo, rapaziada? Essa parte aqui é a de trás Que pega atrás da cabine Essa aqui É a parte Que pega Embaixo da cabine Essa parte aqui, ó É a parte que Faz a junção Dessa peça aqui Com essa peça aqui Certo? Aí Essas duas peças aqui É o que pega no filtro Aqui, galera É as braçadeiras É as braçadeirazinhas Veio completo O João Paulo Pegou completo pra mim Aí agora É só eu melhorar Essa gripe aqui Que nós vamos Fazer a instalação dele lá Certo, rapaziada? Agradecer aí O meu amigo João Paulo Que correu atrás Foi buscar Longe da casa dele E Deus lhe abençoe Meu amigo João Paulo E Deus lhe dê em dobro O que você fez por mim aí E qualquer coisa Se você precisar De alguma coisa Aqui de Fortaleza Tô à sua disposição Beleza? Aí, galera Tá aí As pecinhas Que eu queria mostrar A vocês As pecinhas Do Dozão Chegou Graças a Deus O Dozão Tá aí Muito sujo Amanhã Se der certo Melhorar Vou dar uma lavadinha Nele Ó Dá uma lavadinha Nele Já vamos começar A fazer a montagem Aqui, ó Tem Eu acho que ele Pega uns parafusos Aqui, ó Aqui Foi escuro E aqui, ó Certo? Esse caminhão, rapaziada Esse caminhão Como a galera Já sabe aí Esse caminhão Estava apagando A prestação dele Certo? Estava apagando A prestação E Como eu disse Ontem A transferência Já chegou Já tá Já foi feito Dute eletrônico Já tá praticamente No meu nome Esse caminhão Já tá Praticamente Está quitado Já Aí agora Vamos trabalhar E a gente vai Terminar de fazer A carretinha Terminar de fazer A carretinha A gente vai começar A dar mais um talento Nesse caminhão Tá faltando Umas coisas Para fazer Tem muita coisa Para me fazer Ó Os caminhões Não estão prontos ainda Ó Tem muita coisa Para fazer Tem umas coisas Para fazer Uns acabamentos Para fazer Na biqueira Tem muita coisa Tem isso aqui Para fazer Tem aquilo ali Para fazer Tem muita Coisinha para fazer Certo? Mas aí agora A gente já tá Sem dívida A gente já tá Sem prestação Todo mês Para pagar Porque só Quem sabe É quem paga A prestação De caminhão Não é fácil Rapaziada Não é fácil Você ter um caminhão E manter Sua casa Prestação De um caminhão Pneu Cavalo e carreta É muita despesa E cuidar Do caminhão Manutenção Do caminhão Olha o diesel Que a gente bota Nesse tanque Aqui Que é caríssimo Beleza? Aí agora A gente vai reformar A gente vai fazer Uma cama boa Dentro desse caminhão Uma cama gaúcha Vamos fazer O tapete O piso Dentro Vamos fazer O maleiro Vai ter muito Vídeo aí Do dozão Agora a gente vai Ver se a gente consegue A gente consegue não Porque a gente vai conseguir Para esse caminhão Para dar uma geral Nele de pintura De novo Que agora eu quero Para ele Para fazer geral A pintura É E aqui dentro Aqui dentro Eu vou dar uma pintura Também Pintar Dentro do Desse capô Aqui Pintar tudo Aí Eu não sei Qual é a tinta Que eu vou pintar aqui Vou dar uma geral Nesse caminhão Agora Graças a Deus O dozão Já está praticamente Quitado Já está quitado Graças a Deus Aí a gente Não está quitado Ainda não Está faltando Parece que é dois mil Ou é três mil reais Para quitar Mas três mil reais Já é pouca coisa Beleza Rapaziada Vamos botar Essa peça Que está faltando Vem Essa peça Ali Só que Essa minha peça Que eu tenho Aqui Veio Essa peça Que eu já tinha Aqui E essa peça Ali Só que Essa peça Aqui Não vai dar Para vocês Verem Mas essa peça Aqui Ela está trincada Bem aqui embaixo Aqui na minha mão Ela está rachada Isso aqui é plástico Está rachada Aí aqui Entra poeira Aqui Os inscritos Conseguiram mandar Para mim Mostrar a vocês Aqui O João Paulo Mandou para mim Ela está boa Que é a mesma De lá Essa aqui Não está rachada Está vendo A minha Que está ali Está rachada A minha Aqui no meio Aqui Aí entra poeira Isso aqui Não pode entrar poeira Essas borrachas Não vieram Boa Porque isso aqui É peça De desmanche De caminhão Mas isso aqui A gente está para fazer Até com um pedaço De cama de ar As braçadeiras Vem Tudo As braçadeiras Fez todas As braçadeiras Isso aqui É fácil a gente Resolver Beleza rapaziadinha Aí galera Esse vídeo aqui Foi só para mostrar Mais essas peças Mostrar as peças Que Que foi O João Paulo Mandou para mim O Benedito E o Tonhão Trouxe Agradecer a eles Que 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 fizerem Isso aí por mim Porque Como é que eu posso dizer Eu nunca tive Ajuda assim De ninguém Eu fiquei Muito feliz Porque A gente Ter a ajuda Das pessoas É muito bom A gente poder Fazer um bem A uma pessoa É ótimo E eu fiquei Muito feliz Até agora Estou muito feliz Beleza Meu amigo João Paulo Benedito E o Tonhão Que me ajudaram Não canso De agradecer Aí galera Vamos terminar De pagar o dozão Está faltando 3 mil reais Só Aí a gente Vai começar A ajeitar ele Como eu disse Vamos ver Se nós Para esse carro Para dar uma geral O que está faltando fazer Aí a gente Vai terminar Essa carretinha Também Vamos começar A A fazer O jacaré Aqui Como eu falei Botar o motor Nele Botar ele Para rodar Meus planos É o seguinte Meus planos Galera Meus planos É de Deixar o dozão Na carreta Grande E o jacaré Aqui Que eu vou Botar ele Para rodar O jacaré Aqui O meus planos É de botar ele No buguinho Aqui Botar ele No buguinho Para ele rodar Lá Na Lá Na Desolva Lá Só O transbordo De dentro do porto Para fora Certo Só na desolva Que a gente chama aqui De desolva Só no transbordo Aí Se Deus quiser Eu vou conseguir Arranjar também Um motor O meu amigo Benedito Também já está Já está correndo Atrás do motor Ele arranjou Um motor Só que o cara Pediu um preço Muito orbitante Aí eu disse Não Benedito Não dá não Está muito caro Muito caro Eu estava assistindo Um vídeo Do Léo Gambiarra Tem jacaré aí Rodando aí Por 20 mil reais O cara foi pedir 8 mil reais Só no motor Aí é Está muito Está muito caro O preço do motor Aí Mas a gente vai Procurando com calma A gente acha Um motorzinho bom aí Mas em conta Beleza rapaziada Agradecer a vocês aí Que assistem O meu canal aí Tem paciência De assistir o O canal Deixe o seu like aí Seu comentário Muito obrigado E estou melhorando Quando eu melhorar aqui O cor come O cor come De novo aqui Beleza rapaziada Um abraço aí Para vocês Fica todo mundo Com Deus aí E estamos por cá Tudo de bom aí Um abraço aí E valeu E valeu E valeu E valeu